Então liberta, Didi Hoje nós iremos sorrir e cantar Com o rio, o sol, o funk e dançar Solta o teu ar, vive pra mais alto Avegar pelas ondas do mar Nós viemos ao baile pra nos divertir Rapaz no salão, tem o dom de nos unir E passa a valer, a gata que te veia Está rebolando, para lhe impressionar Cheia de emoção, recebe até o chão Oh, 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 musa do verão Vem morena, vem no balanceiro Está voando, eu tô de olho em você Pretinha me namora, quero lhe conhecer Você não me dá bola, mas o que irá ceder Pois o coracão não me deixa tanta fã De me iluminar, fugir doce da paixão Amar é viver, tudo que tem ceder É o baile funk, é o encontro de lazer Vem numa boa, vem pra dançar Faça como a gente, olhe o lar A paz se faz presente na imaginação Andando pelo céu, um carro a sede e emoção E na fortaleza de um mundo de ilusão Cria fantasia, uma magia da canção Boa liberdade, quase asas de emoção Eu peguei carona pra uma nova dimensão Viajei tão pra um outro lugar Longe da visão e de alguém imaginar Onde as pessoas curtiram o trabalho Fui uma harmonia e um lazer Rolindo e o céu Ei, ei, a magia chegou Que era a paz e liberdade o amor Dança, dança, o break voador Sou a sua força, amor, sua filha e o salveu Ei, 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 a magia chegou Que era a paz e liberdade o amor Dança, dança, o break voador Sou a sua força, amor, sua filha e o salveu Eu para as galeras vou mandar o meu abraço Fazendo a volta sobre o cavalo de azul Fauna pra quem quer que o morro do alemão Vila operária de Vigal e Valemão A massa da mineira, a deus e urezu São carinho e mal do sul E o morro azul Campinho, pomba, bora, morro do galo Viva e o maluco, o ande são dançalos Choque, voado, está boa, sucatar e não E o morro, o paraíso, fazendo chumbadão Foi do imarte, do do barco e camarão Cruzeiro, marim, bandua, estrela e o escadão Viana e madama, carecas do canal Pecador e feijão, mutua e a central Merrinho de deus e a massa da favela Eram as mais visadas na imagem de uma tela Sorri, era tão legal ver o Mulan Doando num trem e um acenando com a mão Hey, hey, a magia chegou Quero a paz, liberdade, o amor Dança, lança, o brinque voador Doa tua força, mutua, pírio, salveiro Vai, hey, hey, a magia chegou Quero a paz, liberdade, o amor Dança, lança, o brinque voador Doa tua força, mutua, pírio, salveiro É, doa tua força, mutua, pírio, salveiro, salveiro Doa, doa, doa Doa tua força, mutua, pírio, salveiro Vocês são demais Valeu